Silene, tenho dor de cabeça do nada e penso que estou com um tumor na cabeça penso todo o tempo em doença é o que a gente está tratando aqui nessa live de hoje, a questão da hipocondria da fixação em sintomas mesmo eu falei um pouquinho no início é um sintoma comum as pessoas com ansiedade, com pânico e com hipocondria vão ficar muito fixadas nas doenças mesmo e aí, mais gradativamente na medida que você vai compreendendo o fato o mais psicológico você elimina sintomas e volta ao normal tenho calor nas costas, barriga, tontura à noite, quando deitada também são sintomas que acontecem porque a temperatura do corpo vai ser alterada mesmo e vai trazer essas tonturas, essas sensações ruins mesmo é claro que são parecem que são graves mas não são e à medida que você trata com a psicoterapia você volta ao normal gradativamente José Roberto eu estou sim, tontura dia sim, dia não fraqueza nas pernas nos horários de manhã e às 18 horas então as tonturas são comuns a fraqueza também na ansiedade porque os pontos de equilíbrio do corpo são desregulados então isso acontece essa pessoa fica mais com sintomas mesmo porque os pontos de equilíbrio estão desequilibrados e a fraqueza nas pernas é aquela descarga mesmo de adrenalina de cortisol que está acontecendo então isso é comum na ansiedade de manhã o pico dos sintomas ele aumenta muitas vezes para as pessoas porque a gente tem aí a ascensão dos hormônios de estresse e gradativamente ele vai cair durante o dia mas à noite pode haver outros picos e você também não está gastando excesso de hormônios de estresse então no final da tarde e à noite os sintomas voltam mais fortes então é preciso tratar com a psicoterapia e equilibrando esse excesso de energia no corpo à medida que você vai tratando e diminuindo trazendo mais equilíbrio para você à medida que você fica mais equilibrado e os sintomas vão desaparecendo gradativamente e aí Carol boa noite a pessoa pode se livrar totalmente dos pensamentos hipocondríacos é um processo mais difícil do que a ansiedade essa questão pode levar a uma depressão por sempre achar que estamos doentes na verdade a correlação entre hipocondria e ansiedade é muito próxima então muitas vezes não quer dizer que um é pior que o outro a complexidade dos dois ela é similar e depressão ansiedade e hipocondria elas são muito próximas então não é que uma leva a outra é porque existem comorbidades elas podem acontecer ao mesmo tempo mesmo e assim a pessoa vai se livrar desses pensamentos hipocondríacos gradativamente à medida que ela trata com a psicoterapia não é rápido mas ela vai se livrando o que acontece é que no quadro da hipocondria a a implicância a implicação da personalidade ela é mais intensa mesmo então exige um pouco mais de cuidados de atenção e de tempo para tratamento mas depende de cada pessoa do grau de presença desses sintomas desse diagnóstico então existe a gente tem que ter cuidado nessa abordagem mas todos podem ficar lidos os pensamentos gradativamente à medida que tratam com a psicoterapia com certeza Ecleide obrigado Deus abençoe também Cláudia do Manal doutor por favor o senhor pode me dizer que inchaço na língua e na boca pode ser de fundo emocional tem tal que já passei por alergia se não é alergia sim né pode acontecer porque a ansiedade já vai trazer inchaços na mucosa do corpo mesmo pela produção excessiva de hormônios de estresse né então isso pode acontecer sim e assusta muitas pessoas mas pouco a pouco à medida que se trata com a psicoterapia vai diminuindo gradativamente né querendo ver nossa live é curta então aqui tem muitos comentários e várias redes sociais aqui mas pouco a pouco a gente vai esclarecendo e aí eu volto com vocês na quarta-feira a gente tem aí outra live também né aqui no instagram a Luana falando tô com tremores o corpo inteiro esses tremores são comuns a gente porque a excitação do corpo é muito grande então o metabolismo tá muito acelerado e aí você tem esses sintomas que atrapalham muito a pessoa fica muito assustada com os tremores mas a musculatura ela contrai e relaxa muito rápido pelo próprio mecanismo da ansiedade que é o mecanismo de luta e fuga então o corpo ele tá todo ali tenso preparando pra te defender contra o perigo e a musculatura ela relaxa e comprime muito rápido então até calma ter paciência aí pra você ir gradativamente se libertando disso né não é grave é claro que é desconfortante que é ruim mas pouco a pouco você se liberta disso né e aí algumas pessoas aqui falando o tiktok nem sei o que mais tomam né então é tratar com a psicoterapia gente os medicamentos eles não são aí pra cura da ansiedade eles podem aliviar os sintomas pra algumas pessoas mas o tratamento principal é você mudar esse modelo mental mudar essa sua preocupação excessiva as crenças mais disfuncionais essa sensação de desamparo e de culpa que as pessoas carregam e aí à medida que você vai ficando mais leve esses sintomas emocionalmente vão você vai se libertando gradativamente desses sintomas eu sei que não é rápido mas pouco a pouco você vai se libertando cada vez mais tá lembrar vocês que eu tô oferecendo um programa gratuito de oito semanas de meditações guiadas no link aqui de todas as minhas redes sociais se você entrar no link no Instagram Youtube Facebook todos aí no TikTok você tem um link pra você colocar o seu e-mail clica lá e coloca o seu e-mail você vai receber toda semana meditações guiadas as meditações são ótima ferramenta pra aliviar os sintomas da ansiedade pra você trabalhar mais eixo mais equilibrado na medida que você fica mais equilibrado você vai ficando mais em paz com você mesmo consequentemente os sintomas vão diminuindo pouco a pouco então clica aí no link que você recebe vai receber toda semana meditações novas guiadas queridos a gente está encerrando aqui a live eu sei que são muitas dúvidas muitas perguntas a nossa live é curta mas a gente volta e eu volto com vocês na quarta-feira no mesmo horário o Breno aqui no Instagram perguntando qual a diferença de doença do coração ou ansiedade então é muito importante que quem tem ansiedade não tem problema cardíaco especificamente pode ter mas a medida que você faz exames médicos com cardiologista você sabe que você não tem nenhuma cardiopatia então a diferença entre doença do coração e ansiedade é que a doença do coração você com exames médicos cardiológicos você verifica que há um problema orgânico no coração a ansiedade os sintomas do coração eles não são orgânicos eles são psicológicos são emocionais então é importante ter essa diferença e claro você se fazer exame sempre para tirar a dúvida se há algum problema orgânico as dores do coração o centro da ansiedade não são graves as parecem que são graves mas não são e a medida que você trata com a psicoterapia você volta ao normal tá bom queridos muito obrigado pela participação pela presença pelos comentários lembrar você se você quiser também agendar uma sessão online entra em contato comigo aqui no instagram ou nas redes sociais envia nas outras redes seu celular para a gente agendar uma sessão online que tem uma hora de duração através de chamadas de vídeo no whatsapp eu vou aplicar técnicas a psicologia cognitiva e comportamental do mindfulness para cada vez você ir se libertando das causas dos sintomas na cidade o principal tratamento é eliminar as causas dos sintomas você ficando mais em paz com você mesmo você vai vendo que os sintomas vão diminuindo sendo eliminados pouco a pouco não é rápido mas você elimina os sintomas gradativamente combinado? muito obrigado pela participação nossa próxima live é quarta-feira 19h30 um abraço Deus abençoe a todos tchau tchau oi 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 oi